E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui no canal Meu Smartphone. Dessa vez eu vou trazer algumas informações aqui com relação a um dispositivo que eu não tenho em mãos ainda. No entanto, eu acho que vai ser do interesse de vocês, principalmente pra galera que gosta muito de importar dispositivos aí de fora através da loja Gearbest, que é a nossa loja parceira. Segundo as informações da Gearbest, da própria Gearbest, esse aparelho aí, o MidG Z2, já vendeu mais de 300 unidades pra brasileiros. Não tenho prova de que, de fato, esse aparelho vendeu tanto assim no Brasil. Então, por ela me passar essa informação, ela pediu que eu fizesse um vídeo apresentando esse aparelho pra galera conhecer. Pra que mais pessoas conhecessem esse aparelho aí, que parece ser um tanto interessante. O custo-benefício, né? O que ele entrega. A gente vai se aprofundar mais sobre esse aparelho, falando sobre esse aparelho ao longo do vídeo. Antes de mais nada, eu vou pedir o like de vocês, vou rodar a vinheta e a gente volta. Larga o like aí, viu? Não esquece. Pois bem, pessoal. Então, vamos lá. O MidG Z2. Ele também foi apresentado juntamente com a versão mais Pro, né? Uma versão mais parruda. Pro. O que é que tem a ver? Pro. O MidG Z... O MidG... Nossa, essa pronúncia dessa marca é muito... O MidG ou MidG... Como é que se pronuncia? Eu não sei. Então, o MidG Z2 Pro também foi apresentado juntamente com a versão tradicional, o MidG Z2. Esse MidG Z2 vem com um processador mais inferior, né? Que é o Helio P23 da MediaTek. Muita gente critica os processadores da MediaTek. No entanto, eu quero dizer pra vocês que a MediaTek tem evoluído, né? Tem se esforçado pra produzir seus processadores, manter o custo-benefício, que é muito importante também. E esses novos processadores aí, ainda não tive a oportunidade de experimentar. Mas, ao longo do tempo, eu acho que vai diminuindo a questão das críticas com relação a processadores da MediaTek. Nem tudo é o que a galera anda falando na internet, né? Então, a versão Pro, ela já vem com um Helio P60. Se eu não me engano, é isso. É o P60. Então, é um dispositivo... Só que a versão Pro, né? Que tem 128 GB de armazenamento, ainda não tá disponível na loja de GearBest. Tô até deixando o link de comprar aí na descrição do vídeo, caso vocês tenham interesse. Antes de mais nada, antes de me prolongar falando sobre esse aparelho, muita gente vai questionar a questão das taxas, né? Atualmente, eu tenho recebido alguns produtos que estão sendo taxados em um valor absurdo, né? Na verdade, a taxa normal tá vindo com a multa. Eu não sei exatamente ainda, não posso dizer pra vocês por que tá acontecendo isso. Mas, tem produtos que eu recebi aqui que veio com a taxa normal, R$200,00 aproximadamente. Inclusive, eu importei o Zayphone 5 e paguei a taxa R$242,00. Mas, já teve outros que a taxa veio R$411,00. Então, o valor lá, R$200,00 e pouco. Mas, a multa, R$100,00 e pouco, aí juntou, deu um pouco mais de R$400,00. Então, eu quero deixar esse alerta aqui pra vocês saberem, né? Que se vocês vão importar, pra vocês ficarem sabendo dessa informação. Então, vamos lá, né? O Midigi Z2. É um dispositivo, então, interessante. Porque, na traseira dele, tem um design... Um design um pouquinho diferente. Vocês, provavelmente, já ouviram falar do Huawei P20. Que tem aquela traseira brilhosa, né? Espelhada, com cores fascinantes. Uma coisa bem diferente. E esse aparelho aí do Midigi tem, justamente, esse destaque aí, né? Essa traseira espelhada. Claro que você não vai utilizar o aparelho sem uma capa de proteção. O que vai esconder, completamente, esse design externo do aparelho, né? Então, nem adianta muita propaganda. Mas, no entanto, tá lá, né? Pra você dizer que o aparelho tem aquilo. Outra coisa interessante. Não tanto interessante assim, né? Que é o Note, né? Que agora tá virando moda. Não tem muita utilidade. Mas, as empresas acham que isso faz bem pro usuário. Que os usuários gostam disso. E aí, estão implementando o Note. Então, esse aparelho tem um destaque aí, né? Tem esse Note, né? E essa traseira brilhosa aí, com cores fascinantes. Agora, falando do Note, né? Eu, particularmente, não teria nenhum problema se o aparelho só tivesse bordas aí na parte superior. E escondesse esse Note aí, de uma vez por todas. Porque, se fosse tão bom assim, esse Note. O Android não iria trabalhar pra colocar uma funcionalidade que você pudesse esconder o Note, né? Que fica uma barra virtual ali, na cor preta. Pra esconder o Note. E fica parecendo que é só bordas. Então, eu... Que problema tem as fabricantes de colocar só bordas ali? É, claro, né? Tem que se parecer, de alguma forma, com os aparelhos da Apple. E é por isso que eles colocam esse Note aí. Apesar de não ter nenhuma utilidade, né? Mas, vai do gosto da galera. Tem muita gente gostando do Note. Tem gente que não tem nenhum problema em utilizar. Eu também não teria nenhum problema, né? Mas, eu também quero dizer. Acho que sou obrigado a dizer que... Também não tem nenhuma necessidade de colocar isso aí, né? Mas, é só questão de estética, né? É só marketing mesmo. Então, o aparelho, fora isso, esses detalhes. Ele não tem nada de especial assim. Só tem um custo-benefício que é bom, né? Porque ele tem 64 GB de armazenamento. E 6 GB de memória RAM. Então, no quesito armazenamento e memória RAM, você não vai ter nenhum problema com relação a executar vários aplicativos simultaneamente. Armazenamento, você não vai ser obrigado a utilizar um cartão de memória por causa dessa quantidade aí. A versão Pro vem com 128 GB de armazenamento. Vem com o dobro e um processador um pouco melhor, né? Que é o Helio P60, que eu falei no início do vídeo. E com relação ao conjunto de câmera, né? Ele tem uma configuração de câmera dupla na traseira. Uma configuração de câmera dupla também na frontal. Só que eu também quero enfatizar uma coisa. É que essas configurações de câmera, da maioria dos aparelhos, né? Intermediário, intermediário e avançado. Geralmente é mais estética. É mais marketing aí das empresas pra colocar essas câmeras. Porque na realidade, na prática, elas não funcionam tão bem. Não é tão eficiente. Pra você capturar fotos tradicionais, normais, sem o efeito buquê, sem o modo retrato. As capturas são excelentes. Inclusive, o aparelho que eu trouxe aqui recentemente da UMIDIGI também. O UMIDIGI S2. Ele não era eficiente nas capturas no modo retrato. Mas nas capturas tradicionais, normal. Como se ele tivesse só apenas um sensor de câmera. As capturas foram dignas de nota. As cores bem vivas mesmo. E eu achei interessante. Falando em câmeras, inclusive, essas câmeras aí são da Sony e da Samsung. Eu acho que o da frontal vem com lentes da Sony. E a câmera traseira vem com lentes da Samsung. Então, não é pouca merda, não. Vocês podem confiar. Então, vamos lá, né? Falei do design. Design ok. Hardware. Tem essa questão do MediaTek. Mas, ainda assim, é ok. Porque eu já experimentei vários aparelhos da MediaTek aqui. Não tive nenhuma crítica, assim, alarmante, né? Dá pra você utilizar normal, de boa. Dá pra você aproveitar o custo-benefício dos aparelhos, né? Porque, no caso desse aparelho aí, ele tá custando aproximadamente R$950,00 na loja GearBest. Tem a questão da taxa, né? Que vocês têm que ficar espertinho aí. Mas, eu tô deixando claro aqui pra vocês. Conhecerem o aparelho. Saberem das possibilidades. Caso vocês queiram, tenham interesse em importar. Porque nem muitos canais falam a verdade, né? Só a maioria dos canais hoje, meu irmão, só tá querendo vender mesmo. E esquece de passar a verdade pra vocês. E é isso. A verdade é essa, né? Muita gente tá sendo multado. Então, se você vai importar, fique esperto aí. Que, infelizmente, é isso, né? Esse governo fila da mãe que a gente tem aqui. Que, mano, você pode ver o quanto o governo dificulta pro comércio fluir aqui no Brasil, né? Esse governo aí não tá nem aí pro brasileiro, meu irmão. É difícil, muito difícil hoje pra uma empresa... Muitas empresas de fora, inclusive, como a Xiaomi, que iria atuar aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, iria empregar e também produzir aparelhos. E os brasileiros estariam felizes com o custo-benefício que a Xiaomi costuma oferecer, né? Mas aí o governo dificulta de todas as formas possíveis pra o comércio fluir. Até agora, nessa questão da importação, nenhuma importação você pode fazer mais. O que custaria a Receita Federal colocar uma taxa justa e muita gente estaria ali, ó, importando mais e mais. E aí teria taxas pra eles recolherem mais ainda, né? Mas não fica dificultando. Muita gente acaba não pagando a taxa e fica nessa merda aí, mano. Eu tô enjoado já desse governo, velho. A gente precisa de alguém realmente que faça diferente nesse governo. Alguém que realmente se preocupe com o nosso país. Alguém na pegada de Trump. Enfim, vamos lá. O que é que eu tenho mais pra falar sobre esse aparelho? Com relação à bateria. Uma bateria com capacidade de 3850 mAh. Uma capacidade ok, né? Não deixa o aparelho tão grosso porque, mais recentemente, o aparelho que eu apresentei aqui também, o MidG S2, ele tinha uma bateria de 5100 mAh. Mas pense aí no traboco. Pense aí num smartphone grosso. Que pra você pegar assim... Ainda mais que você colocar a capa de proteção. Aí o aparelho fica mais grosso ainda. Então, essa capacidade aí, 3850 mAh, é razoável, é ok. Dá pra você usar o aparelho pelo menos o dia inteiro, né? Você vai precisar... Vai ser necessário você recarregar o dispositivo pelo menos uma vez no dia. Isso é fato. Com essa capacidade. E o que é que eu tenho mais pra falar pra vocês sobre o aparelho? Deixa eu dar uma consultada aqui. Pois bem, outro detalhe interessante que vocês precisam saber é que ele já vem rodando o Android 8.1. Com relação à interface de usuário dos aparelhos da MidG, eu gostei muito da interface, das pequenas modificações que a empresa fez no MidG S2 que eu trouxe recentemente aqui pro canal. Vou até deixar o link aqui desse vídeo unboxing e as primeiras impressões porque aí você dá uma conferida no aparelho e tem uma base de como é esse aparelho aí. O Z2. O novo Z2, né? No caso. Então tem pouquíssimas modificações. A empresa fez algumas modificações na central de ações. Eu gostei muito das modificações. Mas são modificações bem sutis, assim, sabe? Nada alarmante, nada comparado às modificações que a Samsung aplica nos seus aparelhos ou a Asus, como a ZenUI. E outra dúvida da maioria da galera quando vai importar um aparelho é saber se o aparelho pega o 4G aqui no Brasil. Sim, pessoal. Esses aparelhos aí são globais, vêm com todos os idiomas. Vocês não terão nenhum problema com relação ao idioma, utilização de redes aqui no Brasil. Pelo menos esses aparelhos aí que eu tô falando, né? O Z2 e o S2 da UMIDIGI. UMIDIGI. Sei lá como é que se pronuncia. Me ajudem aí nos comentários. Pois bem, pessoal. Vocês viram que eu não entrei em detalhes técnicos, assim. Não falei detalhadamente sobre os detalhes técnicos dos aparelhos. Porque basta você acessar o link aqui e ver detalhadamente todas as características, a ficha técnica do aparelho. Eu queria mais fazer alguns comentários aqui, né? Sobre o aparelho. Apresentando o aparelho. O que é que ele tem, o que é que ele não tem, o que é que ele trouxe, o que é que ele não trouxe. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Hoje eu tava bem empolgado no vídeo. Não foi eu falei assim, pá, 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 pá. Eu acho que é porque eu tô em pé hoje, né? Eu vou começar a fazer vídeo mais em pé. Porque eu acho que você fica mais impulsionado. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. E até a próxima.